Tá rindo, olha como ela ri, a Marta, eu gosto. Sabe por que ela tá rindo? Porque a Datron coloca a informática ao seu alcance já. Por quê? Se você não tiver dinheiro agora pra comprar o seu micro, eles estão fazendo em 15 vezes, sentada, é isso? Isso. Que bom, hein, Marta? E ele já tem uma promoção que eu já quero passar pra você. Esse Pentium 100 aqui, versão básica, 8 MB de memória RAM, HD 1.08 GB, monitor Super VGA, financiado 1 mais 12, quanto vai sair, Marta? 159 reais. Uma mais 12 de 159 reais. E o que é legal aqui na Datron, você pode vir no showroom, testar as máquinas, aí você vai ver como é que se sente diante de um microcomputador. Este aqui é um Pentium 100 com multimídia, 4 velocidades, por quanto vocês estão fazendo? Uma mais 12 de 185 reais ou 15 vezes sem entrada. Olha aí que bom, e de repente, sabe, você chega aqui, o seu crédito é feito rapidinho, se for aprovado, você leva rapidinho também o seu micro pra casa. Impressora Epson, tem esta aqui, estilos Color 2S, quanto tá saindo à vista? 439 a vista. Olha aí, tá bom o preço, não é por causa de dinheiro que você vai ficar por fora. Dá uma olhadinha nesta câmera digital Kodak, que também tá com preço joia, 549 a vista, ou uma mais 6 de 92 reais e 68 centavos. E já viu, né, você pode vir aqui, testar as máquinas, ficar sem medo de ser feliz realmente pra entrar de uma vez por todas na era da informática. Eles vão ficar com promoção a semana toda. Fica na rua Teodoro Sampaio. 652, conjunto 173, 17º andar. Nós também temos 586-133. De segunda a sexta, das 9h às 19h30. Sábado. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Pronto, acabou? Telefone 306-0776 ou 881-3357. Da Tron, ligue da Tron, porque aqui dá negócio.